Em um mundo cada vez mais afundado, em um fedorento pântano de insanidades virtuais, surge agora mais um terrível capítulo que envolve um perfil de Twitter, tal de choquei, e a morte de uma garota inocente e em estado de depressão. Eu vou explicar e vou contar detalhes que vão deixar você horrorizado. Presta atenção! Meu amigo e minha amiga, infelizmente, aquilo que eu venho alertando há tanto tempo aconteceu. A futilidade, em forma de notinhas de imprensa, causou uma morte. Uma garota de 22 anos deu fim à própria vida, porque seu natural estado de depressão foi severamente agravado por uma mentira espalhada pela internet e replicada por um perfil de Twitter bastante famoso, entre gente débil mental, um tal de choquei. Entre outros perfis, mas esse é o principal. Esse perfil, um execrável prodígio de pseudo-jornalismo mentiroso, tem brindado os seus milhares de seguidores débeis mentais com notícias tão verídicas quanto um unicórnio tomando chá com uma cachorrinha caramelo numa mansão. Se a credibilidade fosse medida em balões, o choquei seria um festival intergaláctico de balões, mirabolantes e fedorentos. Não, eu não estou exagerando. O choquei é um universo alternativo de notícias desprezíveis e fúteis da ficção mentirosa, travestida de informação. A última pérola desse noticiário de fantasia e de mentira se transformou numa tragédia, em uma história que mais parece um terrível roteiro rejeitado de um filme de horror, cara. Uma garota inocente como uma ovelha perdida nessa selva de lobos famintos que é a internet foi vítima das mentiras que esse perfil informativo acabou proliferando e ela acabou dando fim à própria vida dela, depois que ela foi taxada como amante do tal do Whindersson Nunes. E aí uma conversa falsa entre essa menina e o Whindersson Nunes acabou se espalhando mais rápido que fofoca em reunião de dias no bingo e aparentemente, cara, a equipe do choquei passou horas debruçadas sobre um caldeirão de mentiras, mexendo ali a colher da desinformação com afinco, né? E sempre com a postura de que não há limites quando se trata de sensacionalismo barato. Não contentes em dar notícias falsas, eles resolveram adicionar uma pitada de tragédia para temperar esse absurdo. Só que eu tenho que contar algo que vai deixar você horrorizado. A morte dessa garota, vítima de uma fake news criada e replicada por centenas de páginas de fofoca, está ligada a uma indústria bilionária e que sustenta alguns dos maiores influenciadores do país, essa raça desgraçada. E essa empresa é comandada por uma tal de Fátima Pissarra, que é CEO da Mind, que é indiscutivelmente a maior agência de marketing de influência do Brasil. Construída por ela, pela pseudo cantora Preta Gil e pelo publicitário Carlos Scapini. A influência dessa agência é tão monumental que atinge até mesmo os festivais de música. Nenhum deles, do Rock in Rio aos Lula Palusa da vida, todos esses festivais têm dezenas e dezenas de agenciados dessa tal de Mind, de todos os estilos e gêneros musicais, todos eles sempre presentes nesses grandes eventos e sem contar aquela abjeta corja de influenciadores. Tudo isso amarrado com o patrocínio de marcas gigantes, muito gigantes. Você reparou como esses festivais têm quase sempre os mesmos artistas brasileiros? Pois é, é assim que a coisa funciona. E tudo funciona em círculo de impulsionamento. Para você ter uma ideia, em 2021, a Globo contratou um desses perfis da internet, um tal de gina indelicada, de uma tal de banca digital que pertencia ou pertence à Mind, para elogiar uma das suas novelas, uma novela chamada O Lugar ao Sol, que estava mal de audiência. e contratou esse perfil para fazer um monte de elogios, dizendo que a novela era maravilhosa, aquela coisa toda e tal. E não é que isso foi noticiado pela empresa, pelo UOL, por exemplo, e passou batido por todo mundo, inclusive passou batido por mim, que eu nem fiquei sabendo disso na época. E, incrivelmente, depois que esse perfil foi contratado, o criador do perfil ganhou uma matéria elogiosa no Fantástico, que pertence à Globo. Beleza, né? Que beleza! E é assim que a coisa funciona. Pegar o exemplo da Mind. A Mind, ela usa os seus perfis de fofoca para impulsionar os seus agenciados, sejam eles Luísa Sonza, Pablo Vittar, e aquele tal de Gil do Vigor. Agora, eu te pergunto, com tanto poder, qual será a chance desses perfis de fofoca receberem a acusação de que eles recebem dinheiro para prejudicar personalidades públicas, para promover ataques e promover ondas de cancelamento? Pensa! Qual é a possibilidade disso acontecer, disso ser verdadeiro? Pensa aí onde você tiver assistido esse vídeo, onde quer que seja, pensa nisso. Qual é a possibilidade disso acontecer? Imagine, por exemplo, um pseudo-comediante que publicou um tweet com uma piada a respeito de uma pseudo-artista, e de repente, esse pseudo-comediante começou a ser xingado por um monte de perfis de fofoca, e, evidentemente, começa a perder campanhas publicitárias. Até que ponto isso acontece tendo algumas agências poderosas e milionárias por trás desses cancelamentos? Será que isso acontece? É para se pensar, né? Você já reparou que existe uma coordenação entre páginas e perfis de fofoca? Você notou que em uma mesma semana aparece um monte de conteúdo igual em dezenas e dezenas de perfis na internet? Pois é. Você tem que saber, cara, que você, você, meu amigo e minha amiga, é diariamente estimulado a acreditar que conteúdo viral é sempre autêntico. Nunca é. Nunca. É claro que a Mind não é a única empresa a atuar nesse setor. Existem dezenas de outras empresas e todas trabalhando em um ramo de atividade legalizado fornecendo o que as marcas procuram que é relevância nas redes sociais. E essas empresas faturam muita grana com isso. Muita grana. E essas empresas trabalham sempre do mesmo modo. Distribuindo conteúdo produzido pelos seus influenciadores famosos, né? Os seus agenciados, né? Em forma de pirâmide. o que permite promover as mesmas campanhas em diferentes lugares e, assim, aumentar a sensação que é falsa de relevância de um determinado assunto a ponto de viralizar esses mesmos assuntos e, consequentemente, viralizar as marcas e os influenciadores. quando esses agenciados publicam a mesma ação ao mesmo tempo, você fica com a impressão de que toda a internet está falando sobre a mesma coisa. Percebeu? E, assim, os seguidores debiloides dessa turma acabam cúmplices desse engajamento e, aí, o algoritmo, cara, cuida do resto. Por quê, cara? Porque ele faz com que esse tsunami de postagens a respeito de um mesmíssimo assunto dissemine completamente para fora da bolha. Sacou? Como é que o viral nada mais é, cara, que o resultado de uma estratégia calcada em algo artificial? Pois é. E é assim que funciona, por exemplo, a tal da farofa da GK, da GK, lá, o Diabo A4, que reúne trocentos influenciadores juntos, né? Juntos, que somam, inclusive, mais de 335 milhões de seguidores. Detalhe, a maioria é agenciada, sabe por quem? Pela Mind. Inclusive, a própria GK, GK, aí. E esse exército de perfis impacta dezenas de milhões de pessoas com postos sobre essa tal da festa a cada ano. A edição do ano passado, por exemplo, desse troço, foi transmitida pelo Multishow e essa festa foi totalmente paga pelos anunciantes, cara, pelos anunciantes pesos pesados, muitos. E esses anunciantes, cara, receberam mais de 400 milhões de visualizações para suas marcas, para seus produtos, cara. 400 milhões. A questão e o grande problema é que você tem que saber de uma vez por todas que aquilo que viraliza na internet é gente de mentira criando polêmica de mentira e que agora teve o resultado de uma menina inocente acabando com a própria vida. Literalmente acabando com a própria vida. Cara, experimenta assistir o depoimento da mãe dessa garota sem se emocionar, sem você chegar às lágrimas. experimenta. É claro que a responsabilidade não cai, não vai caber apenas a esse perfil choquei. A era das redes sociais, cara, hoje, ela proporciona um terreno absolutamente fértil para o plantio de fábulas mentirosas, de notícias, de histórias mentirosas, onde o choquei é o jardineiro mestre dessas porcarias, cultivando histórias tão improváveis que até mesmo Pinóquio teria que pedir desculpas pela concorrência. Em um mundo onde a informação é um bem tão precioso, o que fez o choquei, cara, é se transformar num ladrão que entra pela janela da verdade e foge, com um saco cheio de mentiras. Credibilidade, nesse caso, é uma palavra que só se encaixa nas páginas de um dicionário em que o dono da choquei e a equipe dele, um dicionário que eles nunca leram. Agora, o choquei e as suas mentiras, as suas notícias falsas, finalmente transformaram o show de horrores que eles fazem em mais do que um espetáculo bizarro, em que a verdade é apenas uma figurante esquecida ali nos bastidores. A culpa também é dos milhões de seguidores desse circo de desinformação, de mentiras, sempre dispostos a esperar pelo próximo ato dessa tragicomédia virtual que acabou causando a morte de uma menina inocente, uma menina que sofria de depressão, é uma garota deprimida, justamente também por ter a sua vida transformada pelo absurdo de uma manchética, de uma notícia falsa. E essa ficção mentirosa causou um pesadelo real e que terminou em tragédia. Aqui nos comentários coloca a sua opinião a respeito disso tudo que aconteceu, sem meias palavras. Pode colocar aqui o que você pensa a respeito disso. É um absurdo. Bom, enfim. Um abraço para você, meu amigo e minha amiga. muita saúde para você, para a sua família e que você realmente coloque a mão na consciência e pense em tudo aquilo que eu falei nesse vídeo. Até a próxima. e aí Legenda por Sônia Ruberti